Tô Paulo Branco, médico proctologista, eu criei um quadro no meu canal de vídeos super especial pra vocês, super bacana, que é o diagnóstico diferencial das doenças anais. Então, olha só, eu montei um quadro bacana, bem editado, das bolinhas perianais. Doutor, mas qual a bolinha? Então essa bolinha, você vai ficar focado nela, neste quadro aqui, são uma, duas, três, quatro doenças, quatro bolinhas que podem aparecer na pele perianal, você vai ficar olhando uns 10 segundos, e aí, chegou daquele close, eu volto já já pra tirar a tua dúvida, tá bom? Tirou a dúvida? Vou explicar pra vocês. Quando aparecer a bolinha preta, indolor, várias escuras, bolinhas escuras na pele perianal, diagnóstico, molusco contagioso, é uma doença sexualmente transmissível. Quando aparecer a bolinha, expostas em cacho de uva, tipo cacho de uva, muitas vezes com a pele irritada na volta delas, às vezes é arte, coça um pouquinho, herpes, uma doença transmitida pelo sexo sem preservativo, cuidado com a pegada, o sexo forte com sentido, é onde rola mais a camisinha pra lá, e aparece as doenças sexualmente transmissíveis, como o herpes, pode dar. O herpes da mulher é pré-cancerígeno, já o herpes do homem não. O herpes de canal vaginal é pré-cancerígeno da mulher, no homem não. Tratamento, pomada local, e melhorar a resistência ao herpes. Tem um aminoácido fantástico, que ele não cura, não tem cura o herpes, mas aumenta o intervalo entre as crises. O aminoácido. Olha só, uma bolinha, vou até aumentar pra vocês verem, olha só, é uma bolinha, e olha o pelinho saindo dela. Isso aqui é uma foliculite. Talvez ela amarelinha, não é? Tem que ir até pro antibiótico. Bactérias saprófitas, que vivem na superfície, entram no folículo piloso, e dança a infecção. Chamada de um, os caras com foliculite, bolinha amarela, vermelha, olha o pelinho saindo, tá vendo? Vou colocar pra vocês mais aqui, pra vocês verem mesmo, olha lá. Olha só, amarelo, olha o pelinho. O que não rola no herpes, né? O que não rola no herpes, nem no bolusco contagioso. Olha ao lado aqui, presta atenção. Essa verruga. Superfície rugosa. Elevada da pele. Verruga de HPV. Doença ou infecção sexualmente transmissível. Sexo sem camisinha. 40 vezes mais frequente a chance de pegar na relação anal do que na relação vaginal. E aqui embaixo, vocês têm uma fístula, um orifício, uma bolinha da fístula. E drena, olha só. Secreção. Secreção amarelada. Secreção amarelada. Tá, então eu vou repetir. Verruga de HPV. Superfície rugosa. Molusco contagioso. Bolinhas escuras. Herpes. Bolinhas dispostas em cacho de uva. Coça muitas vezes, irrita a pele. E aqui folico, lite. E ao lado, orifício externo da fístula. Perineal. Perineal. Tá bom? Entenderam? Diagnóstico diferencial. Esse quadro é super bacana. Entra no meu canal de vídeos. Proctorista Doutor Paulo Branco. Sininho de atualização. Pra receber os vídeos. Que eu faço 30, 40 vídeos. Praticamente semanal. Faço roteiro, conteúdo, tudo pra vocês. Tá em dúvida no vídeo? Quer ver imagem? Muitas imagens. Onde? No meu canal de vídeos. Meu canal de vídeos tem muita imagem pra vocês verem. Muitas. Olha o artigo que legal. Olha o artigo que bacana. www.doutorpaulobranco.com.br Olha o artigo pra vocês. Não se inscreve mais. Eu não conheço um canal de vídeo que tenha um site decente, me desculpa. Um site com 430 artigos inscritos. Eu não conheço. No mundo. Então você pode ir no site. Muito conteúdo escrito. É meu conteúdo escrito. E nas redes sociais. Facebook, Instagram. E TikTok é só arroba proctologista. E GTV muitos vídeos. Ou TV muitos vídeos também. Um abraço.